Alô nação, nação guitarrística, meus amigos, sempre aí acompanhando, obrigado pela interação, pelo carinho, por cada comentário, galera. Você novo por aqui, seja bem-vindo ao canal, bem-vindo à família, não deixa de se inscrever, de ativar as notificações, aqui sempre tem conteúdo, tem papo legal de guitarra. Gente, o vídeo de hoje é especial pra mim, é um vídeo sobre minhas referências. O que seria da gente, guitarristas, sem os nossos heróis, sem nossas referências na guitarra? Cara, eu sou o que eu sou por causa do que eu ouvi, por causa de quem me inspirou, né? Esses caras foram meus professores. Quando, por exemplo, recentemente, quando morreu o Ed Van Halen, cara, eu me lembro chorando igual uma criança no carro. Eu botei algumas músicas, quando chegou naquela música Dreams, eu comecei a chorar, porque esses caras fazem parte da nossa vida, são nossos professores, mentores, né? Eu fiz aqui, cara, um top 12 aqui, não tá exatamente na ordem. São caras importantes pra mim, mas poderia ser top 100, poderia ser top 200, porque cada guitarrista tem uma importância, né? Tem muitos que não estão nessa lista e injustamente não estão. Mas eu selecionei 12 aqui que representam muito. Na primeira posição, essa é a primeira posição mesmo, disparada e com distância, tá o Steve Luketer, cara. O Luke é o meu guitar hero, assim, por causa da história dele no Toto, por causa da história dele como guitarrista visceral, fã de Jimi Hendrix e etc. E por causa da história dele no estúdio, né? Por ele ter sido o cara da década de 80, o cara que junto ali com o Landau fazia aqueles hacks, aqueles projetos de guitarra em parceria com o Bob Bradshaw. Então, cara, o Luke é o número um. Duas coisas destacam nele. Pra mim, o coração que ele imprime no play, você consegue sentir cada nota, sentir o que ele diz com cada nota. O cara realmente é muito, 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 muito feeling. E número dois, o timbre dele, né? O timbre, a sonoridade dele do clean, das distorções, dos delays rodando, é simplesmente uma coisa inacreditável. Então, o Luke em primeiro lugar pela banda, pelo play e pelo estúdio. Em segundo lugar, eu coloquei aqui o Dan Huff, que na verdade é um filhote de Luke, né? O Dan Huff, pela história dele, por ter sido o cara também do estúdio, transição, década de 80, 90. Ele é originalmente de Nashville, mas ele se muda pra Los Angeles, domina a cena de gravação. Ele grava tudo que a gente pode imaginar, de pop a country. E, aliás, ele gravando um álbum da Shania Twain pro produtor John Muttland, nada mais, nada menos que John Muttland. Produtor aí de Bryan Adams, Michael Bolton e C.D.C. E ele era o esposo, Muttland, esposo da Shania. Você tem o Dan Huff naquelas faixas I Feel Like a Woman, por exemplo, aquele solo é o Dan Huff. E o Muttland que fala pra ele, cara, você é produtor. Você toca compondo, você é um guitarrista diferente. Então ele se torna produtor aí, produz Faith Hill, Taylor Swift, Rascal Flatts, Keith Urban. Ele volta pra Nashville e realmente revoluciona aquela sonoridade country pop ali de Nashville, né? Então ele é o segundo dessa lista. Aliás, ele tem uma banda fantástica, teve uma banda chamada Giant no final. Assim, na transição da década de 80 pra década de 90. Que não atingiu o sucesso merecido, porque na década de 90 começa a surgir o grunge, né? Aquela febre de bandas como Nirvana, Pearl Jam. E aí a fritação perde o lugar. O Giant não ganha o reconhecimento merecido. Mas o Dan Huff é o segundo lugar, com certeza. Terceiro lugar, cara, Michael Thompson. Michael Thompson. Cara, esse aí, talvez seja o guitarrista de estúdio que eu mais amo, cara. Que mais amo. Esse toca com o coração e esse timbra. Meu amigo, o timbre desse cara é fantástico. Você tem que botar Michael Thompson no allmusic.com e ouvir tudo. Ouça tudo. Ouça o Michael Thompson com o Babyface, o Michael Thompson com o David Foster, Michael Thompson com o Earth, Wind & Fire, que aliás, David Foster produzindo. Michael Thompson nos álbuns das Divas. Cara, ouve tudo. Tudo, tudo, tudo. Meu Deus do céu, que timbre é esse? E ele, eu já vi ele dizendo, um vídeo de uns 5 anos atrás, ele dizendo que fazia 10 anos que ele já não usava mais caixa microfonada. Que é uma transição que eu tô fazendo agora, né? Ele sempre usa simuladores de caixa ali, loadbox e simuladores. Ele usa os heads dele e a simulação no final, né? Então, cara, patente alta, ele é pra mim o rei. Em quarto lugar, Tom Bukovac. Sim, Tom Bukovac. Pra mim, o rei de Nashville. É o cara que tem autoridade pra usar Les Paul na música country, né? Cara, esse cara é demais. Ele tem o lado rock, ele tem o lado ali vintage dele, né? Parece que o cara veio transportado de bandos assim como Fleetwood Mac, como... Enfim, ele é autoridade. Pra mim, o que mais chama atenção no Bukovac não é necessariamente o timbre, mas é a autoridade dele gravando a faixa. Ele é um gigante gravando uma faixa. Tem hora fazendo algo súbito, tem hora fazendo um solo que te faz cair no chão. O ownership dele e a propriedade dele se comportando numa gravação, pra mim, me inspira demais. E o cara toca com um feeling, cara. O cara fazendo uma jam, parece que ele tá gravando. Porque é muito, 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 muito feeling e muita técnica, tá, galera? Bom, a gente chega no quinto lugar. Eu vou agora abrir uma pasta de guitarristas brasileiros, cara. Porque eu ouvi muitos guitarristas nacionais. A galera talvez não saiba disso, né? Mas eu tive minha época que eu passeei no jazz. Eu tive minha época que eu passeei na MPB. Eu ouvia demais de Javan e Ivan Lins, então... Aí vão alguns guitarristas da nossa terra que me inspiram demais. Número 1, o meu favorito no Brasil. Ricardo Silveira. Pra mim, o Ricardo Silveira é o Guitar Hero Nacional. O cara é um orgulho nacional. Álbuns como Bom de Tocar, assim, eu ouvi demais, demais, demais. Pra mim, ele é o símbolo da guitarra carioca. Da guitarra, assim, maliciosa, né? Swingada, jazzística. Ricardo Silveira. Cara, meu hero. Número 2 aqui no Brasil. Kiko. Kiko do Roupa Nova. Meu Deus, propriedade nacional. Né? É o look brasileiro, cara. É o Ed Van Halen brasileiro. O Kiko na alavanca. O Kiko solando. O Kiko no feeling. Cara, o Kiko é o meu guitar hero. Meu Deus do céu. Você precisa ouvir tudo do Roupa Nova e estudar tudo. Fora o que o Kiko gravou, que não é Roupa Nova, né? Você sabe que o Roupa Nova é a banda mais importante de estúdio que o Brasil já teve. Isso inspirava muito o meu lado, assim, 4x1 de estúdio. Me inspirava muito. Enfim, a gente tá agora no sétimo lugar. E eu vou falar agora de Torquato Mariano. Torquato Mariano é o argentino mais brasileiro que a gente tem aqui. Eu ouvi demais o Torquato. Os álbuns instrumentais do Torquato. É a aula. Eu sou fã dele pelo play, pelo lado rock e jazz dele, pelo lado fusion do Torquato. Mas eu sou fã do Torquato como profissional da música. Talvez dessa lista toda aqui eu seja muito fã dele por causa disso. Ele já foi diretor artístico de gravadora. Ele é produtor musical. Aonde quer que seja, na Globo, fora da TV. Então, muito respeito ao lado profissional do Torquato, né? Ao businessman, ao guitarrista empreendedor, né? Então, Torquato Mariano é inspiração. Tá nessa lista aqui. E mais dois aqui nacionais. Vitor Biglione, outro importado nacional que me influenciou muito. Nossa, o lado rock do Biglione é animal. E o lado jazz não precisa nem falar. Esse tem feeling, cara. Esse aí emociona. Cada nota significa alguma coisa. E fechando os nomes nacionais, o meu amigo Cacau Santos. Tenho prazer de dizer que sou amigo. E é uma referência. Pra mim, cara, é o maior guitarrista da música gospel, cara. Na boa, gente. O lado brasileiro dele. E o lado roqueiro dele. E o lado feeling do Cacau. Cara, não dá. Não dá, não dá. Tem que pedir pra sair. Já viu? Pede pra sair? Cara, com o Cacau é assim. Ele toca. Eu falo, pede. Eu peço pra sair. Ele me chamou pra assistir. Naquele... No áudio do Tales Roberto. Ele chamou eu e o Bessa pra assistir o show deles. A gente assistiu do palco, assim. Vendo nossos amigos tocar. Aquela bandaça, né? Tarcísio na batera. Felipe no teclado. O Cacau na guitarra. Pelo amor de Deus. Gente, não dá. Cacau é o melhor. Dos cristãos também, claro. Juninho Afrana é a referência. Desbravador da guitarra no Brasil, então. Mas o Cacau pra mim é a polyposition no Brasil. Deixa eu fechar com dois nomes aqui. Estudir. Voltando pra Grimm agora. Um guitarista em inglês. Guitarista do Delirius. Talvez a banda cristã mais importante de todos os tempos. Talvez junto com o DC Talk. Esses dois aí. Mas o Estudir pelo lado alternativo. Em algum momento da minha vida, pouco antes de vir pro Rio, eu comecei a me despertar pra guitarra alternativa, né? Pro soft rock. Pro british rock. Rock britânico. Comecei a ouvir muito essas bandas. E o Estudir, cara, é o pai de todos os guitarristas cristãos que você pode imaginar. Pode incluir James Duke, Nigel Hendroth, Michael Guy Tislett, Michael Pope, Jeffrey Cundey. O Estudir é o precursor de toda essa galera. E grava até hoje. É o guitarrista do Michael W. Smith hoje. Cara, muito respeito por ele. Muito carinho por ele. Pela humildade dele. Pelo homem de Deus que ele é. E pela história do Delirius, né? Ele e Martin Smith, pra mim, parecem realmente heróis da fé, assim, né? E fechando a minha lista, The Edge, cara. The Edge do YouTube. O The Edge pela inteligência, né? Pelas partes de guitarra. Não necessariamente pela fritação ou pela demonstração técnica. Mas pelas guitarras inteligentes. Guitarras ambiente. Guitarras drone. Pelos timbres distintos, né? Um fuzz aqui. Depois um clean ali com um delay em figura pontuada. Quer dizer, esse lado alquimista do guitarrista, né? Esse lado masterchef do guitarrista. Eu aprendi demais. E aprendo demais com o The Edge. Então, isso acrescentou demais pra mim. Porque até um certo ponto, ou eu era MPB Jazz. Ou eu era Hard Rock, né? E aí, de repente, eu comecei a ouvir U2. Eu não gostava inicialmente. Comecei a ouvir U2 e me interessar por essa guitarra alternativa. Por essa guitarra mais crua, né? E foi um grande universo. Foi uma grande sacada pra mim. Bom, cara. Doze nomes, cara. Mas, meu Deus. Fica de fora tanta gente, né? Eric Johnson. Brent Mason. Jerry McPherson. Meu Deus. Não dá. Mas esses são alguns dos nomes. O vídeo já tá grande demais. A gente podia passar dias e horas aqui. Mas esses doze caras fazem parte de quem eu sou hoje. Eu ouço eles tocando e vejo um pouquinho de mim. Isso é lindo demais. É isso que um professor faz. Você carrega um pouco dele no teu jeito de ser e no teu jeito de tocar. Então, eu sou muito, muito, muito grato por cada um desses caras aqui. E mais tantos outros. Valeu, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo. Tamo junto.